Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o carninho na produção, né? Pesado, vai! Começou a putaria, é só trocar de sabor Que eu já fico suave, como gosto de fuder A pepeca de chocolate, como gosto de fuder A pepeca de chocolate Mó nave, no saco cubate Mó nave, no saco cubate É só trocar de sabor, que aí entrou no clima Como gosto de fuder, a pepeca de baunilha Como gosto de fuder, a pepeca de baunilha Tu quica, em cima da pica Tu quica, em cima da pica Troco de sabor de novo, ela gosta do meu ovo Mas prefere o meu cano A buceta vou rasgando, como gosto de fuder A pepeca de morango Sentando, sabor napolitano Sentando, sabor napolitano Sentando, sabor napolitano Caralho, mané, que barulho doidão Leve seu carinho na produção, né? Pesado, vai!